Andei, andei, andei até encontrar Este amor tão bonito que me fez parar Neste pedaço de chão No coração do sertão encontrei meu lugar Tem pião de boiadeiro que vim me alaçar Tem tanto amor verdadeiro que nunca vai faltar Lendas de animais e rios Aves, flores, desafios, este é o meu lugar E no final do dia O povo faz companhia E um violeiro toca pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo E um beijo é que é o meu lugar Lembras de animais e rios Aves, flores, desafios, este é o meu lugar E no final do dia O povo faz companhia E um violeiro toca pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar No coração sertanejo É que é o meu lugar No coração sertanejo É que é o meu lugar 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 Brasileiro É que é o meu lugar